Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e desta vez um vídeo muito especial pra rapaziada que curte o PES Infelizmente, a mula aqui que vos fala, não sabia que esse Futebol Life 2023 era o PES 2021 atualizado 2023 Eu tava esperando a atualização 2023 pra trazer pra vocês do PES 2021 Só que a equipe da Smokepatch fez esse jogo aqui, tá rapaziada? O que eu vou fazer? Eu não sei se vai dar problema ou não, se der problema o máximo que eu vou levar é um strike Mas pelo menos eu vou conseguir ajudar vocês a jogarem esse jogo que é maravilhoso Tá totalmente atualizado 2023, tá? Porém rapaziada, porém, as ligas brasileiras não estão atualizadas, tá? Não estão totalmente atualizadas, estão atualizadas sim até certo ponto Essa atualização aqui é do dia 14 de janeiro de 2023 Eles atualizaram praticamente o futebol europeu inteiro O Cristiano Ronaldo já tá no Alnácio e tudo mais Mas as ligas brasileiras não estão atualizadas, tá? Bom, como vocês sabem, eu não gosto de enrolação, já gosto de direto pro conteúdo sempre Se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa o seu like e bora pro vídeo Bom rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui quais ligas que tem, ó São essas aqui, são as ligas que tem Vou passar aqui devagar pra vocês verem qual liga que tem Tá tudo aqui E pra quem quiser jogar o Salditão é a FC Champions aqui, ó E infelizmente É com dor no coração Tá aí, né? Tá aí Um minuto de silêncio aí É uma brincadeira o que nós estamos assistindo Eu não tô louco Eu não tô louco Meu Deus do céu Até hoje eu não acredito Até hoje eu não acredito Bom, o Cristiano Ronaldo já está aqui no Alnácio, ó Como vocês podem ver já tá atualizado O time inteiro aqui tá atualizado, né? Atualizado eu não sei, porque eu garanto pra vocês Eu não sei a escalação do Alnácio Mas o que a gente quer ver aqui, rapaziada Vamos ver nas principais ligas, principalmente Um detalhe muito importante que eu vi que eles fizeram nesse patch aqui Além deles atualizarem tudo Olha as faces dos jogadores, rapaziada Olha essa face do Ederson Obviamente tem umas faces aqui que estão diferentes Mas eles colocaram face até desse goleiro aqui, ó Scott Carson Cara, de 37 anos Eles colocaram face praticamente de todo mundo, ó Aqui eu tô passando no City, né? Que é um time mais conhecido e tudo mais Obviamente nem todos os times vão ter todas as faces, tá? Só que isso daqui é um jogo Certeza que ele vai rodar muito bem, tá? Ele não vai travar, não vai ter crachada nem nada Eu realmente espero que não tenha, tá? Porque Smoke Pet nunca falhou comigo Por isso que eu trago aqui no canal O Pet é de graça, tá rapaziada? Talvez eles possam me dar alguma coisa de direitos autorais Mas aí se isso acontecer eu tiro o vídeo do ar e beleza, né? Ou tomo strike, não sei Entendeu? Eu não tô vendendo nada aqui pra vocês mesmo O negócio é de graça Ó, olha isso aqui Tem até a face desse cara aqui, ó Nem sei quem que é esse cara Olha, tem... Ah, isso aqui já não tem face Isso aqui também já não tem face Isso aqui também não Mas tem muitos jogadores e muitas faces Tá tudo atualizadinho aqui, ó Certinho, ó Cadê o... O Julian Alvarez aqui, ó Que foi campeão com a Argentina Aqui, ó A face dele tá aqui A do Haaland também tá aqui Vamos ver no Liverpool Ó, o Alisson Caramba, tem... Tem as faces aqui, hein Ó Tem bastante faces E rapaziada, lembrando Lembrando É... Tutorial de instalação eu não trago, né? Eu só vou trazer mais ou menos assim Mostrando pra vocês o pet Eu vou deixar o link na descrição aqui Da onde vocês vão pegar o pet E vocês vão... Pet não, né? Não é um pet, rapaziada Isso daqui, lembrando Já vem com o PES 2021 incluído, tá? Então você aí que fica desesperado pedindo Cadê o link do PES 2021? Do PES 2021? Link do PES 2021? Aqui eu só vou passar pra vocês o link Pra vocês irem lá no site deles, né? Aí vocês baixam direto de lá, entendeu? Já vem com o PES 2021 incluído Ai, cara Eu realmente espero que você não me dê problema, né? E aqui no YouTube você não pode colocar link de jogos, né? Teoricamente eu não tô colocando link do jogo, né? Esse jogo aqui é um jogo desenvolvido, né? Pela... Pela Smokepet, né? Aqui pelo Smokepet que fez o jogo, né? Praticamente Então o jogo tá de graça, né? Mas é nas bases do PES 2021, né? Ó, tá tudo aqui também, ó Liverpool Vou passar aqui pra vocês verem, ó Aí se vocês quiserem, vocês verem o elenco aqui na direita Ó, todos os times Os escudos, os nomes Gostei que os nomes não tão igual do PES, né? Os nomes tão normais, né? Amém? Porque do PES é tipo J Moutinho Sabe? É uma porcaria Ó Vocês podem ver, ó Essa daqui não é uma atualização, tá, rapaziada? É o jogo inteiro Já vem com o jogo inteiro É muito simples, muito fácil de vocês baixarem, tá? Vocês não vão apanhar Só vocês seguirem o que tá lá no site deles Baixem todas as partes que tem lá Extraiam E acabou É muito simples, rapaziada Muito simples Eu acho que se eu trouxesse um tutorial ensinando a baixar Aí eu ia ter problema, entendeu? Porque eu só tô mostrando o patch mesmo Pra vocês O patch não, né? O jogo em si, né? Cara, isso aqui é incrível, cara Sem brincadeira É incrível porque eles atualizaram praticamente todas as ligas, ó Quer ver? Acho que aqui a Juventus também já tá atualizada Vamos ver se vocês vão falhar em alguma coisa Cadê o Di Maria? Eu sei que o Di Maria tá na Juventus Ó, Di Maria já tá aqui, já, ó Cara, é incrível, velho Incrível Eu vi que no começo, né? Esse modo aqui de jogo, né? Que eles fizeram O jogo é novo, né? Então, tinha acho que dois meses que eles tinham lançado Uma coisa assim Um monte de gente cornetando Falando, ah, tá errado Ah, mas não tem face Realmente não tinha face, tá, rapaziada? Não tinha face Eu dei sorte, né? Que eles já colocaram as faces no site deles E dá pra baixar tranquilamente as faces do jogo Tudo mais Ó, como vocês podem ver, cara Tudo atualizadinho Tudo certinho Com os nomes certinho também Ó, liga português aqui também Tá certinho, ó Tudo certinho Ó Liga russa também Isso aqui é o quê? Liga da Escócia Liga também Aqui, ó Ó, o Real Madrid aqui Vamos ver Ah, o Real Madrid não tem nada de mais aqui não, né? Ó, o Rudiger já tá aqui Tá tudo atualizado, rapaziada Tudo atualizado Cadê o Barcelona? Eu passei, né? O Lewandowski já vai tá aqui, é óbvio, né? Ó, o Lewandowski já está aqui A Finha também tá aqui já Então tá totalmente atualizado, tá, rapaziada? Tá totalmente atualizado Não só Não só As faces Os elencos Tá atualizado também Como vocês puderam ver aqui Eu não sei se vocês repararam Os kits estão atualizados, tá, rapaziada? Quer ver, ó? Aqui, ó, o Marcos Alonso O kit dele tá atualizado também, ó A camisa é a camisa do Barcelona de hoje em dia mesmo Ó, todos os times estão atualizados aqui Ó E também, ó Com os escudos certinho Não tem nenhum erro, né? Aparentemente que eu vi Se tiver algum erro, rapaziada No quesito de tipo Nossa, teve um erro aqui na minha Master League Aí, cara Infelizmente, aí eu não vou saber te falar o que você vai fazer Porque Assim, aqui eu só tô mostrando pra vocês o patch mesmo, né? O jogo em si Eu tô falando patch, mas é jogo, meu Deus do céu Porque não é um patch em si, entendeu? É um jogo mesmo Eles realmente fizeram isso daqui Remontaram toda a estrutura do PES 2021, né? Ó Aí, ó Todos os times aqui Olha, esses times aqui Eu falo pra vocês Ah, você sabe se o elenco do Dinamo Zagreb tá atualizado? Cara, olha Com todo respeito aí, né? Pô, não sei nem o elenco do Mas olha aqui, ó Ah, esse aqui Esse aqui Ai, meu Deus do céu Esse aqui eu conheço, hein? Ah, Livarrovic Esse aqui eu conheço Agora, esse daqui vai mexer com a alma dos brasileiros, hein? Meu Deus do céu Meu Deus Faltava quatro minutos, amigo Faltava quatro minutos Vai chorar Que essa não A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Eu duvido que você que esteja vendo esse vídeo Não saiba do que eu tô falando, né? Mas tudo bem Se você não sabe É que o Brasil Perdeu pra Croácia Faltando quatro minutos Era só ter ido pra frente Na verdade não, né? Era só ter ido pra trás, né? Ó, como vocês podem ver Até me perdi aqui Ó Aqui na Argentina também Tá tudo certo Ó Tudo certo também Aqui é que tá o problema Aparentemente Os elencos brasileiros Na Série A Tá certo Só que o problema é o seguinte Ó Times Não estão atualizados No quesito de Tipo assim Times que caíram Ainda estão na Série A Entendeu? Havaí Se não me engano quem caiu foi Havaí Curitiba Teará Teará E Juventude Tanta importância Tanta importância Assim pros times Brasileiros Ó Vamos ver Ó Como vocês podem ver Vários jogadores importantes Do São Paulo Não tem face, né? Ó Nossa Olha essa face Do Jean André Ó O Reinaldo Ainda tá aqui O Reinaldo saiu Ele já foi pro Grêmio Os Os jogadores Assim Principais Do São Paulo Tem face Ó Nicão O Igor Gomes Também tem face Meu Deus do céu Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Não tem face não Que tinham face, né? O Luciano vai ter face Se não me engano, né? Importante, rapaziada É assim Vou falar pra vocês Aqui tá totalmente Autorizado 2022 Eu aconselho vocês Se vocês quiserem Ter uma experiência melhor Não façam Brasileirão, tá? Assim Tá atualizado? Tá atualizado Mas agora já mudou a temporada Nós já estamos em 2023 Entendeu? Então Muitos Muitos times aqui Não tem nem Os mesmos jogadores Mas O Ceará não tá na primeira divisão Bem, por exemplo Se você é vascaíno Se você é vascaíno Ah, nossa Quero fazer com o Vasco É o seu time aí, ó O Vasco é o mesmo time Praticamente É o time que subiu Não mudou nada, né? Não tem O Pedro Raul Vários jogadores que chegaram No Vasco aí Não tem, tá? Não tem O time do Vasco É o mesmo time Tá certo Mas de 2022 Infelizmente, tá, rapaziada? Infelizmente Não está tão atualizado assim É uma pena, né? Eu espero que realmente Um dia eles atualizem, né? Porque o mercado brasileiro É gigante Muita gente gosta de Do Smoke Patch Eu tenho certeza que Muita gente joga Pelo fato de eles Não terem tantos bugs, né? É um patch bem simples, né? Sempre todos os patches São bem simples Agora que eles fizeram Um jogo mesmo, né? Eles não desenvolveram Um jogo Obviamente que não Isso aqui é o PES 2021 Ó Aqui, ó Como vocês podem ver Tem a Major League Soccer, né? Que é a Liga também Lá dos Estados Unidos Outros times Da América Latina Aqui também, ó Ó Vocês podem ver Tá tudo aí O Chinêsão, né? O Cristiano Ronaldo Podia ter ido Pelo menos pra China, né, velho? Pô, ganhava dinheiro Na China lá, cara Pô, desculpa, rapaziada Quem sabe aí no canal Eu tenho uma série aí Do Cristiano Ronaldo Fazendo a carreira dele Mas quando ele foi Pro Alnácer, cara Pelo amor de Deus Me quebrou as pernas Talvez eu faça, né? Vocês vão querer ver O Cristiano Ronaldo Jogando no Alnácer Aqui, ó Mas vamos lá A parte aqui Eu nunca imaginei Que... Ó, cara Eu vou ter que assistir Campeonato Saudita, cara Pô, Sauditão Nem que ele viesse Pro Brasil, cara Ó Aqui o time do Alnácer Ele inteiro, né? Tem aqui o Luiz Gustavo, né? Que acho que foi Um dos únicos Que vai ter face aqui Eles já tiraram A Bulbacar daqui Já tiraram a Bulbacar daqui Que era o... O atacante que... Fez o gol contra o Brasil, né? Pra variar Aqui o homem, né? Aqui o homem Infelizmente, aí, ó Pra quem é fã É uma tristeza só Vou mostrar pra vocês Agora pra finalizar Mostrar pra vocês Aqui que eu não mostrei As faces do PSG, né? A gente gosta do PSG E eu gosto bastante também Ó Vamos ver se no PSG Vai ter quase todas as faces Essa aqui já não tem Mas eu acho que Dos principais jogadores Vai ter faces, sim, ó Tem B Sérgio Ramos já tá aqui Bruno Mendes Ben A Ó o Hakimi Pô louco O Hakimi tá com 83 de geral Olha, tem face até Do Pembele aqui, ó Rodrigo Danilo, né? Fabian Ruiz Eu não sei nem quem que é esse Mas tá bom Ó o Verratti Vitinha O Vitinha não tem face, não Renato Sanches Neymar Lionel Messi Sarabia Kiren Mbappé Ó Tudo aqui certinho Ah, e uma coisa muito importante Eu queria mostrar pra vocês Eu não sei Vamos ver Vamos ver se, ó É atualizado 2023 Agora é dia 14 Eu acho que já tá atualizado Quer ver, ó Vamos ver Vamos aqui na Premier League Pra quem conhece Sabe que o João Félix Já foi transferido Sabe que eles já colocaram Transferência do João Félix aqui? Haha Tá aí, rapaziada João Félix aqui, ó Recém-transferência, né? Pro Chelsea Já tá aqui, já Certinho Também E também tem o Guacpo, né? Que ele foi pro Liverpool Então já deve tá aqui também, né? Deixa eu ver Cadê ele? Não, não colocaram ele aqui? Ah É Encontramos um erro, rapaziada Encontramos o erro Mas tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum Ele deve tá lá no PSV ainda O Guacpo não tá aqui É Encontramos um erro Vamos ver se ele tá no PSV Acho que ele deve tá lá no PSV É uma transferência que ele foi Jogar lá no PSV Vamos ver se ele tá aqui Aqui, ele ainda tá no PSV aqui A cor de Guacpo Tá aqui no PSV ainda Bom, se vocês quiserem Vou até mostrar pra vocês Se vocês quiserem Editar e colocarem ele no Liverpool Vocês vêm aqui, ó Volta E aqui, né? Transferência Você vem aqui em transferência Aí você pega aqui, ó É rapidinho Simples Cadê a Liga da Holanda? Aqui, vocês vêm aqui na Liga da Holanda PSV Acho que é a última atualização grande, né? Porque o Guacpo, ele realmente é um Tenente de jogador Ó, transferir pro outro time Aí vem aqui Liverpool Pronto Tá aí, agora ele já tá no Liverpool Ó, vamos lá É porque, como teve a transferência do João Félix, né? Eles esqueceram da do Guacpo, né? Gacpo? Sei lá o nome dele Ó, como vocês podem ver Ele já vai tá aqui, ó Cadê ele? Aqui, ó Tá aqui Code Gacpo Tá aí Bom, rapaziada Esse vídeo vai ficar muito grande Mas é basicamente isso mesmo Os vídeos de patch Essas coisas São grandes mesmo Eu realmente espero que não dê nenhum problema pra mim Porque se der Eu vou ter que arrancar o vídeo do ar, né? Essa lei de direitos autorais no YouTube, cara Vou te falar um negócio Tem que tomar muito cuidado Porque às vezes, cara Como vocês podem ver Eu faço 3, 4 vídeos no dia Eu não sou monetizado ainda, sabe? Eu tenho Quero muito monetizar o canal Pra melhorar a estrutura Melhorar um monte de coisa Melhorar a qualidade, entendeu? Porque é o que eu vou fazer da vida agora Que é ser YouTuber Mas eu falo assim pra vocês Essa lei de direitos autorais, cara É muito difícil, cara Porque às vezes é uma coisinha ou outra Nossa, eu li um canal lá Que o cara tinha 600 mil inscritos Porque ele, acho que ele divulgou alguma coisa Só que ele tava vendendo alguma coisa, né? Ele divulgou alguma coisa lá E meu amigo, o YouTube já Olha Nem deu strike no canal dele Simplesmente divulgou o canal dele, entendeu? Então Por isso que eu tomo muito cuidado com isso Deixar link, essas coisas, né? Mas nesse caso É de graça, tá? É de graça O jogo é de graça Então é da própria equipe da Smokepatch Eu já vi bastante gente no YouTube fazendo Esse conteúdo Então eu decidi trazer aqui pra vocês também É basicamente isso Se você gostou Já deixa aí o seu like Aqui é só conteúdo top de qualidade Se inscreva aqui no canal também E ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos É isso aí, rapaziada Valeu Falou Tchau, tchau